Rodrigo Caetano vai deixar o Internacional, pra alegria de boa parte da torcida. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso e também sobre um possível substituto. Tem muita gente falando do Tinga e eu quero falar um pouco sobre isso, explicar um pouco essa situação. Mas antes faz o seguinte, te inscreve no canal se tu não é inscrito e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui do canal. Tem muito vídeo do Inter aqui, vai ter muito mais, então te inscreve e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos de Inter aqui no canal. Feito isso, eu sou o Dilan e eu vou te contar um pouco sobre essa saída de Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, ex-Gremio, polêmico desde sua chegada no Internacional, não deve continuar no Colorado. Nenhuma das duas chapas pretende continuar com o Caetano. Inclusive o Barcelos já tá sondando outras pessoas pra executar esse papel de executivo de futebol. Então o Rodrigo Caetano não fica no Esporte Clube Internacional. Essa é a principal notícia. A gente tem que avaliar um pouco qual vai ser o novo profissional e também o trabalho do Caetano. Eu particularmente não acho que o trabalho do Caetano seja horrível. Acho que muita gente acha que o trabalho do Caetano é horrível. Eu não acho o trabalho do Caetano horrível. Porém, eu acho que tem alguns problemas muito sérios no trabalho dele. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o futebol é muito fácil de se entender. O futebol é um esporte fácil de se entender. A gente assistindo futebol, qualquer pessoa que passe mais de 20 minutos assistindo futebol, consegue entender quem tá melhor, quem tá pior, qual jogador jogando melhor e tudo mais. É fácil de se entender o futebol. Porém, o futebol é muito difícil de se executar no alto nível. Tanto pros jogadores, por isso que é tão difícil virar jogador de futebol. Tanto pros gestores, por isso que é difícil estar lá no papel do Rodrigo Caetano. Tanto pros treinadores, que é difícil. Senão qualquer um estaria. É muito difícil se executar o futebol no alto nível. Então, não é fácil contratar jogadores e tudo mais. Porém, os caras estão ali pra isso, né? O trabalho deles, eles são pagos pra isso. No caso do Rodrigo Caetano, eu acho que ele conseguiu manter o Inter competitivo, enquanto ele esteve ali. O elenco que ele montou pro Inter foi competitivo. A gente tem críticas ao Internacional e tudo mais, mas o Inter evoluiu nos últimos anos, né? O Inter teve um 2016, 2017 muito difícil e teve um elenco competitivo. Porém, principalmente em 2019, o Inter gastou demais pra ter esse elenco competitivo. Óbvio que isso não é culpa do Caetano. Não é ele que diz quanto o Internacional vai gastar. Mas ele é o cara que recebe isso. É o cara que vai gastar esse dinheiro em contratações. E ele não contratou muito bem. Conseguiu manter o elenco competitivo, mas tiveram muitos erros. Num clube que não tem uma margem de erro tão grande assim, se gastou demais pra ser campeão da Copa do Brasil em 2019. Não foi. Foi um risco muito alto. Inter apostou muito alto. Não é culpa do Caetano, mas ele montou o elenco pra ser campeão. E não foi. Então, acho que ele tomou algumas decisões erradas que fizeram com que a torcida acabasse não gostando muito do trabalho dele. Mas não é um trabalho horroroso. É um trabalho que ficou faltando e com erros num clube que não tinha o direito de errar, na verdade. O Inter não podia errar tanto quanto errou. Ele errou em algumas decisões de contratações. E aí, falando da possível, né? O possível novo executivo de futebol do Internacional, muita gente fala no nome do Tinga. Porém, o Tinga, ele não se planejou e não tá pra executar exatamente essa função, né? Seria mais uma função com os jogadores vindo da base, algo mais no vestiário, do que essa função de executivo de futebol. E aí, fala-se na possibilidade de ele chegar com a chapa do Aquino pra trabalhar nisso, com os jogadores vindo das categorias de base do Internacional, ser um embaixador do Internacional, de repente, ou até trabalhar em algumas campanhas sociais do Internacional, que é o que ele já faz muito bem na sua vida pessoal. Então, fala-se nisso. E o Tinga, na verdade, ele não tá fechado com nenhuma chapa. Ele tá aberto à conversa com as duas chapas. E eu acho extremamente positivo o Tinga trabalhar no Internacional a partir de 2021. Porque a partir de 2021, a gente não vai ter um cara chamado D'Alessandro no Internacional. E a gente não tem mais nenhum cara do futebol identificado com o clube. E tá faltando caras identificados com o clube no futebol do Internacional. Existe a possibilidade da vinda do Tyson. A gente não sabe se realmente vai vir. E o Tinga é um cara próximo do Tyson. Pode até ajudar nisso. Então, o Inter precisa de caras identificados. Pra que o clube não fique um clube faltando identificação. Óbvio que novos caras identificados precisam surgir. Mas ter esses caras dentro do grupo, até pra passar uma experiência, né? O Tinga bicampeão da Libertadores pelo Inter é importante. pra falar pros jogadores que estão chegando, pros jogadores que saem da base, o que é o Internacional. Então, eu acho extremamente positiva a presença do Tinga na próxima temporada. Independente da função. Até eu não duvido que ele acabe ocupando o cargo do Rio Caetano. Eu não duvido. Não é o que tá se esperando, mas eu não duvido. Mas só a presença do Tinga no vestiário do Internacional, no clube, no dia-a-dia do clube, eu acho que vai ser importante nesse sentido que eu falei. Bom, comenta aí embaixo o que tu acha da saída do Rodrigo Caetano. Como que tu avalia o trabalho dele. Eu acho que não foi horroroso. O Inter foi competitivo. Mas ele não foi um trabalho bom. Não foi um trabalho realmente importante que deixou um legado pro Inter. Não foi. Foi um trabalho que foi bem, mas também tinha muito investimento ali pra ir bem. Então, o Internacional gasta também. Então, tem tudo isso. Mas eu preciso ver a tua avaliação. Comenta aí embaixo e também sobre o Tinga. Quer o Tinga em 2021 no Internacional ou não? Comenta aí embaixo. Deixa teu like no vídeo, que é sempre importante. Que aí o YouTube entende que tu gosta desse tipo de conteúdo. E vai te recomendar mais conteúdos do Internacional. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.